Em Prudente, uma comissão de vereadores fiscalizou hoje o andamento das obras do camelódromo da cidade A comissão de vereadores foi acompanhada de representantes dos boxistas, da Secretaria de Obras e também do prefeito Ed Thomas Na vistoria, que durou cerca de uma hora, foi possível confirmar algo que todos já sabiam Mas ainda não tinham visto As obras andam em ritmo muito lento A maioria dos box recebeu preparação para pintura e portas Mas ainda sem um prazo definido para a conclusão desta etapa O piso ainda segue sem estrutura Ed Thomas disse que a intenção é fazer a entrega até o aniversário da cidade em setembro A novela envolvendo o camelódromo da cidade já está com quase três anos de atraso